E aí E aí, bom dia! Tá ouvindo a bagulha aí, chegamos aí no Superbike Brasil aí Ultimate Zap aí Estamos aqui, ó Bastante Estamos aqui no box da Tecfuel aqui, ó A equipe do Danilo Rios E daqui a pouco ele vai tá saindo a uma hora da tarde aí E vamos tá na torcida aí, ó E é isso aí, a equipe Tecfuel, ó que beleza É isso aí, vamos ver aí, ó, trabalhando aí Ó Essa daqui é a moto do Danilo Rios E aí E aí E aí Essa daqui, ó Isso aqui é o pai do Viveiros e a torcida aqui pro Diegão aqui Ainda vai ficar aqui no box aqui e acompanhar, ó E a gente queria beber água, mas a equipe aqui tá servindo um Um choppinho aqui delicioso aqui, ó Os petisco aqui, ó Isso aí, vamos ficar aí na torcida O box tá bem com o louco aqui, ó O piloto, o Diego Viveiros Vai sair agora aí, estamos acompanhando aí Então vamos falar aí, porque agora é o momento de concentração do piloto aí, mas... O dia seguinte Aê, a mãe aí A gente vê só no filho aí A gente vê só no filho aí Com a gente ainda É o modo do Diego Que é o que é 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 o Pedro do barco, com o motor de lado 3. 4. 5. 8. 9. 11. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 16. 17. A CIDADE NO BRASIL 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 Só moto top, ó, ó, vou passando pra cá, ó É o que? Campeão! Pedro Sampaio aí, que foi vice-campeão no campeonato, né? É isso aí, a gente, é isso aí, tudo de boa aí, boa sorte pra você, viu Pedro? Tudo de boa, hein? Aqui com o Eric Granado aqui, que tá tirando foto aqui com o pessoal aqui Eu vou caminhar O piloto Dani Rubius, foi uma luta dura aí, mas graças a Deus aí foi boa a corrida Que vai falar um pouco aí pra vocês aí, olha o trofeuzão aí Valeu galera, dei meu máximo aqui, mas consegui o quarto e o terceiro Tava em segundo na segunda bateria, corrida inteira cheguei a andar bem perto do primeiro Mas dei umas erradinhas e acabei ficando um pouco Na chegada eu perdi a segunda colocação e saí pra torcer Mas sou muito feliz, fiquei em quarto no campeonato, foi bem disputado esse ano Aprendi bastante, andar sempre no limite, acabei caindo aí uma etapa e a outra eu tive um problema E se chover é possível, né? Gosto da chuva, treino bastante, graças a Deus eu tenho confiança um pouquinho a mais E agora é se preparar pro ano que vem, tô muito contente aí com a quarta colocação Mas essa última etapa pra mim foi com gostinho de vitória E é isso aí, um abraço E foi bem colocado, é isso aí, um abração aí até a etapa aí de 2020 aí, obrigado O Whisper, o Whisper Rasmim viene aí, ó Aí ó o bagulhão aí, hein Aí ó, ó Estou aqui no boxe da Yamaha aqui ó, vendo a última corrida aqui. A última bateria, e a gente vai se encerrando aí por aí, beleza? É isso aí, foi mais um Superbike aí, espero que vocês tenham gostado aí, curta o vídeo, se inscreva no canal. E vamos se encerrando aqui no boxe aqui da Tecfio Race, com a moto do Luiz Ferraz ali no fundo. É isso aí, curte o vídeo aí, se inscreva no canal aí, beleza? E até 2020, é isso, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho